Edição das 4h30 na TSF Madeira com António Macedo Ferreira. 20 aviões de companhias aéreas comerciais aterraram no primeiro trimestre deste ano no Aeroporto Internacional da Madeira, com vento acima dos limites máximos estabelecidos pela Autoridade Nacional de Aviação Civil, desrespeitando assim as restrições impostas pelo regulador nacional. De acordo com dados que a agência Lusa teve acesso, a maioria destes aviões pertencem a companhias estrangeiras. Após terem sido informados pelos controladores aéreos de que o vento estava para lá dos limites estabelecidos, os pilotos comandantes tomaram a decisão de, mesmo assim, aterrar no aeroporto. Questionado pela Lusa sobre se recebeu reportes sobre estes cerca de 20 aviões que aterraram com ventos acima do permitido, a ANAC limitou-se a confirmar. O regulador referiu também que os reportes recebidos estão a ser analisados, acrescentando que os limites constantes da publicação de informações aeronáuticas foram estabelecidos na década de 1960 e são os que ainda vigoram atualmente. A ANAC revelou, no entanto, que tem no plano de atividades para 2017 o lançamento de estudos relativos ao vento no Aeroporto da Madeira, que deve recolher contributos de várias entidades. Entretanto, a Associação dos Pilotos Portugueses de Linha Aérea defendeu hoje o encerramento das pistas do Aeroporto Internacional da Madeira sempre que os ventos ultrapassem os limites máximos impostos para a operação aérea. Em declarações à agência Lusa, Miguel Silveira, o presidente da APLA, sustenta que o Aeroporto da Madeira não devia permanecer aberto quando os limites de vento estão acima da operação máxima permitida nas pistas, situação que diz não entender. O responsável pela aviação acrescentou que manter o aeroporto aberto à navegação nestas circunstâncias é um convite ao não cumprimento das limitações de vento. Contudo, Miguel Silveira ressalvou que não se pode aferir que a segurança está necessariamente em causa por não serem respeitados os limites considerando que não há uma correlação direta entre estes dois fatores para a circulação de aviões e a operação de aviões no Aeroporto Internacional da Madeira. A Proteção Civil da Madeira lançou hoje uma aplicação para dispositivos móveis que permite saber a localização exata de um pedido de ajuda numa estratégia de resposta mais eficiente aos turistas e residentes. O ProCiv, desenvolvida por uma startup da Madeira, diz que a aplicação pode dar um contributo valioso, por exemplo, aos turistas que se perdem ou que ficam magoados nas tradicionais levadas da ilha. A aplicação, para além de dar a localização do utilizador, pode dar aos serviços do 112 informação adicional que pode ajudar no socorro. Isto é possível porque a aplicação permite a criação de um perfil de utilizador onde podem ser inseridas informações como doenças conhecidas, alergias, grupo sanguíneo, o medicação regular, tendo os executivos regionais investido nesta aplicação informática cerca de 6 mil euros. David Olin, é o responsável da empresa que fez a programação da aplicação, destaca que a mesma permite uma localização direta ao 112 e enviar para os meios apropriados a localização da pessoa, bastante para o efeito usar a aplicação. Esta app permite dar alertas em diversas categorias como caminhada, incêndios, ambulância, entre outras. E está disponível em português e também em inglês. Vai também ser traduzida em outras línguas no futuro. Esta aplicação funciona nos sistemas Android da Google e no sistema iOS da Apple. Com a abstenção do PSD, do CDS-PP e da CDU, a Câmara do Funchal aprovou hoje as contas de 2016. A autarquia apresentou um saldo líquido positivo de 6,3 milhões de euros e reduziu a dívida em 45 milhões. Paulo Cafufo, no Presidente da Câmara, diz que se trata do melhor resultado de sempre dos quatro executivos que presidiram ao município. E isso deve-se, explica o Presidente, à implementação de uma gestão financeira rigorosa. E na prestação de contas, eu gostaria de realçar que nós tivemos um resultado líquido positivo de 6,3 milhões de euros, em termos das receitas, uma execução de 94% e despesas de 90%. É um resultado extraordinário em termos do rigor financeiro e da gestão que tem sido imprimida aqui no município, o que revela que o caminho que nós temos seguido é o caminho correto da credibilização da autarquia, até porque não temos nenhum pagamento em atraso relativamente a 2016, temos reduzido a dívida em 45 milhões de euros, aliás, posso dizer que dos últimos quatro executivos, ou seja, há 15 anos atrás, este é, sem sombra de dúvida, o melhor resultado que esta Câmara já teve. Na reunião desta quinta-feira, a autarquia decidiu ainda atribuir um apoio financeiro num montante de 190 mil euros a dois clubes de futebol do Conselho, o 1º de Maio e o Carvalheiro, são dois dos clubes que vão receber apoio financeiro da autarquia, conforme anunciou o autor Capalcafofo. Não esquecer que o 1º de Maio tem, a nível da formação, um grande desempenho com cerca de 400 atletas e aquilo que estamos aqui a fazer é um contrato de programa no valor de 145 mil euros para ser substituído o seu intento que lá está por um completamente novo, com compromisso por parte do clube, de que irão realizar, já realizam o torneio do professor Ildutério de Aguiar, mas estarão um cariz nacional, alargando aquilo que é a competitividade, a competição a nível regional, irá realizar um torneio Interfreguesias e aumentar o número de jogadores jovens nos seus escalões de formação. Outro clube que também tem tido uma dinâmica muito grande na cidade do Conselho, tem crescido imenso, não só em termos de sócios, mas também de modalidades desportivas, é o clube de futebol, o Carvalheiro. Como sabem, o clube tem umas instalações que são precárias, nomeadamente as instalações desportivas, e aquilo que iremos aqui apoiar é, no valor de 45 mil euros, o campo e o arranjo do campo, com um campo sintético também, embora seja um campo de futebol de cinco, um campo sintético, uma nova vedação e novos palneários para os jogadores poderem ali ter outra qualidade quando vão ali praticar as atividades desportivas. A Câmara do Funchal aprovou também um apoio de 70 mil euros para a paróquia de Santo Amaro, para a reconstrução de um salão com vista à realização de atividades culturais e sociais. E a CIDU propôs na Câmara do Funchal um reforço de verbas para a habitação social em 1,5 milhões de euros. O vereador comunista diz que o problema não é a falta de dinheiro, dado que a autarquia tem um superávit. Artur Andrade diz que há situações graves de carência habitacional no Funchal. Estão inscritas na Sociedita da Câmara Municipal do Funchal e que têm esse problema, só que estão por vários anos, vivendo em situações absolutamente degradantes, muitas vezes. E é necessário responder a esse problema, é necessário haver um parque habitacional da Câmara que responda às necessidades da habitação social e de arrendamento social. E nesse sentido, o reforço de verbas proposto para a CIDU em 1,5 milhão que permitisse adquirir, construir a habitação social para resolver os problemas mais graves com que a Sociedita se defronta. E não é, como disse, um problema de dinheiro, porque se houve um saldo de gerência de 3 milhões de euros em 2016, se houve um aumento das receitas, que no total, quer o saldo de gerência, quer o aumento de receitas, totalizaram 7 milhões de euros, então o que eu posso dizer é que houve falta de vontade política, ou pelo menos erro na definição de prioridades de plenificação para a resolução deste problema. O vereador Artur Andrade defende, por isso, o reforço de verbas para a habitação social no Conselho do Funchal, um assunto que a CIDU levou à reunião de Câmara desta quinta-feira. A Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais diz que a região tem recebido mais apoio da União Europeia do que do Governo da República para a recuperação da ilha depois dos incêndios do ano passado. Rubina Leal reafirma que mesmo sem o comprometido, sem o prometido ou sem a prometida ajuda da República, as ajudas ou os auxílios às famílias continuam a ser garantidos pelo Governo Regional. Já temos cerca de 168 imóveis que já foram reparados, isto com as verbas que nós temos do Fundo de Socorro Social e do Fundo de Solidariedade da União Europeia. Curioso é que nós temos tido aqui um grande apoio e solidariedade da União Europeia, mas ainda não tivemos do Governo Nacional, uma vez que o acordo de cooperação que foi assinado em dezembro ainda não tivemos qualquer verbo. Contudo, deixamos de fazer a recuperação das habitações, que é aquilo que tem sido o nosso grande objetivo, apoiar as famílias, apoiar na recuperação, devolver as casas às pessoas e já temos 133 habitações que estão totalmente construídas. A Governante falava na sequência do anúncio ontem de que o Parlamento Europeu tinha aprovado uma ajuda financeira no valor de 3,9 milhões de euros para a recuperação da Madeira. Os incêndios de agosto de 2016 afetaram sobretudo o Conselho do Funchal, onde morreram três pessoas e cerca de 300 casas ficaram parcial ou totalmente destruídas. Rubina Leal, que acompanhou esta manhã, a Secretária Suzana Prada, ambas visitaram diversas áreas florestais no Funchal, onde estão a decorrer trabalhos de remoção de material ardido. A Secretária do Ambiente e Recursos Naturais salientou que os trabalhos de limpeza das áreas florestais estão a ser feitos com autorização dos proprietários, após o que vai seguir-se a fase de reflorestação. É a intenção do Governo Regional garantir a segurança da população. Identificamos esta zona alta como uma zona em que a população está em risco, porque as árvores estão mortas e podem cair sobre pessoas, bens, podem ir para dentro das linhas de água entupindo as mesmas em caso de precipitação e podem arder em caso de incêndio florestal. Nesse sentido, já é a terceira ação que efetuamos, já limpamos 10 hectares e nesta zona vamos limpar mais 7 hectares e meio. Estes trabalhos levam algum tempo, como pode ver aqui, são trabalhos difíceis, que exigem maquinaria pesada e levam o seu tempo, mas temos estado cerca de um mês em cada local. A Secretaria do Ambiente e Recursos Naturais prossegue as ações de limpeza, a Secretaria melhor dizendo, prossegue as ações de limpeza de material ardido na zona da Chopana, uma zona que foi atingida pelos incêndios do ano passado e considerada de risco para a população. Depois de concluída esta operação de limpeza, vai seguir-se a fase de reflorestação de toda a zona. Na Ribeira Brava, o Partido Juntos pelo Povo denunciou o atraso nas obras de consolidação dos taludos sobranceiros ou trouxe o rodoviário que liga a tabua à Ribeira Brava. Uma intervenção prometida pelo Governo em 2011 e pela autarquia em 2015, mas até agora por concretizar. Silvia Barros considera urgente esta intervenção por uma questão de segurança da população, mas também porque vai permitir outra dinamização da economia da própria vila da Ribeira Brava se esta estrada antiga se for recuperada e voltar a ser utilizada para circular carros. Em 2011, agosto de 2011, foi deliberado em Conselho de Governo que seriam tratados os taludes com vista à abertura do mesmo troço rodoviário. Até então, nada foi feito. Em 2015, o Sr. Presidente da Câmara Municipal abordou o assunto e disse que sim, que tinha assumido como proposta nas últimas eleições autárquicas e a verdade é que nada foi feito até então. A nossa preocupação vem ao encontro deste assunto porque se aproxima é com a balneária e uma vez que é uma zona turística, seria uma mais-valia para a região, para a nossa vila, a abertura do mesmo troço. Porque o trânsito fazer-se ir e com certeza iria trazer mais turismo aqui ao centro da vila. É a proposta de Silvia Barros que quer ver os carros a circularem novamente na estrada antiga da Ribeira Brava, que liga justamente a vila à Tabua. Silvia Barros, do JPP, defende com urgência a realização das obras de consolidização dos taludes sobranceiros. A estrada que liga a Tabua à Ribeira Brava. Uma intervenção prometida em 2011 pelo Governo Regional e em 2015 pela Câmara, mas até agora por concretizar. A agenda do Teatro Baltasar Dias tem programado até ao final de julho 72 eventos culturais, com destaque para a Companhia Nacional de Bailado, que vai apresentar a perna esquerda de Tchaikovsky no Dia Mundial da Dança. A agenda foi revelada pela diretora do Teatro Municipal, Sandra Nóbrega, que dá conta de que a Companhia Nacional de Bailado vai atuar no dia 29 de Abril numa coprodução com a Câmara do Funchal num espetáculo que considera ser de luxo, pensado por Tiago Rodrigues, acompanhado ao piano por Mário Lejinha. Outro destaque da programação é a parceria com a Associação Charabanda, na homenagem que vai ser feita ao primeiro professor madeirense de acordeão, Manuel Vieira. A peça As Criadas do Teatro Nacional Dona Maria II vai subir ao palco do Teatro Baltasar Dias a 26 e a 28 e 29 de Maio e Filipe Lá Féria, o ensinador, regressa à Madeira com Olívia e Eugênio no âmbito da programação da Feira do Livro. Também neste mês de Maio a 6 regressam os concertos para crianças e bebês e no mês de Junho ganha espaço para a diferença com o dueto para Maçã e Ovo da Companhia Paulo Ribeiro com dois espetáculos inclusivos que contam com o grupo Dançando com a Indiferença em cena nos dias 24 e 25. Em Julho regressa o Cinema Baltasar Dias nos dias 26 e 28 com a festa do cinema italiano que vai homenagear Dino Risi, um dos grandes nomes que deu a conhecer a comédia italiana, sendo exibidos filmes como A Outra Passagem, Os Monstros e Perfume de Mulher. O Teatro Baltasar Dias vai acolher ainda o Madeira Film Festival de 17 a 23 deste mês que tem programado a estreia de Perdidos, um filme de Lionel Vieira que foi rodado recentemente na ilha do Porto Santo.